Fala galera, esse é o canal de Ao Inverso, estamos por aqui pela rua Ricardo Borges, aqui do nosso lado direito, bairro da Guanabara, para o lado esquerdo, bairro de Aguas Lidas, hoje é 19 de outubro de 2024, são 10 horas e 23 minutos, aqui em Belém do Pará, eu ia gravar um vídeo galera, lá em Santo Isabel do Pará, mas aí o suporte quebrou, nós viemos ali comprar um outro suporte, mas já é tarde demais, não dá para ir lá em Santo Isabel, mas a gente vai fazer esse vídeo aqui, rapidamente, para o canal não ficar sem vídeo, e essa aqui é a Ricardo Borges, que separa aí os bairros da Guanabara e Aguas Lidas, voltando aqui, para a residência, aqui pela Ricardo Borges. Aí galera, vou deixar aí para vocês um poema autoral, segue o vídeo. e aí Vamos lá. E aí, galera, 19 de outubro de 2024, 10 horas e 26 minutos, aqui é a Nanideu, a área metropolitana de Belém. E aí, galera, 19 de outubro de 2024, 10 horas e 26 minutos, aqui é a Nanideu. Mas agora ela mora, eu acho que ela mora em Amsterdã ou não, eu acho que a cidade é Amsterdã ou Rotterdã, uma dessas duas cidades. Minha amiga Marieta está morando. E você que não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal, dê essa força aí para o seu amigo. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, dê o seu like, dê o seu comentário. Aí, você fazendo isso, você está dando uma força aí para o nosso canal. Essa daqui é a passagem Boa Esperança. A passagem Boa Esperança, aqui já é Águas Lindas. Abraços a todos os amigos aqui do nosso canal. E vamos entrar aqui na rua Celestino Rocha. Esta rua aqui, galera, é a que dá no cemitério Recanto da Saudade. Aí, sai lá na BR, aqui para a frente. E esta aqui é a passagem à Unzirlândia, essa que nós vamos entrar agora. Passagem à Unzirlândia. Saímos da Celestino Rocha e entramos na Unzirlândia. Então, abraços aí para todos os inscritos e não inscritos no canal. E a próxima aqui é a Jardim da Independência 1. Essa próxima rua. Jardim da Independência 1. E aqui é a próxima é a Clodomiro Nazaré. Rua Clodomiro Nazaré aqui. Em Águas Lindas. Então é isso aí, galera. Próxima semana a gente faz aí... Santa Isabel. Vídeo bem rapidinho. Para o canal não ficar sem... Vídeo da semana. 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 E aí galera, vamos sair agora aqui na Rua João do Cruxa É a rua principal aqui do bairro de Aguadiras Aqui galera, rua Oswaldo Cruz Comprei o novo suporte galera, aqui pra fazer as filmagens Espero que esses daqui dure mais tempo Os suportes descartados E aqui a rua Oswaldo Cruz Vamos ver como fica essa gravação aí O novo suporte Essa área aqui galera, é Belém Aguadiras, ela pertence tanto ao bairro de Ananideu Tanto ao município de Ananideu Quanto ao município de Belém Aqui é a nossa direita Complexo do Tinga Três lagos aí Tinga, aliás, Bolônia Água Preta Água Preta Água Preta Água Preta E o Tinga Esses lagos aí fornecem água Para Belém e arredores Então essa área aqui toda Então essa área aqui toda pertence ao município de Belém Água Preta 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 Aqui o conjunto Verdejante 4 São 4 conjuntos aqui Verdejante 1, 2, 3 e 4 O 4 fica separado aqui Logo ali na frente É o centro de treinamento Paissão Projunto Verdejante 4 Belém do Pará Temos a volta aqui na Praça aí Conjunto Verdejante 4 Voltando aqui na Osvaldo Cruz Galera Larger Belém do Pará Vamos lá. E agora entrando aqui nos conjuntos, veja gente, um, dois e três. Bom, é isso aí galera. Só por o canal não ficar sem o vídeo. Próximamente estaremos fazendo um vídeo para mais longe. É isso aí. Fique com Deus. Finalizando o vídeo. E no próximo a gente conversa mais. E no próximo a gente.